Esse será o seu fim de dar de pé. Hoje você morre. Dessa vez, você não vai escapar. Eu preciso estar bem para nossa batalha ser justa. Não tem que ser justa. Você só tem que viver. Então venha. É só isso. Já passou 10-ma hora de cair de merda? Ah, eu tenho muito por isso. Pathético! Surpresa! Essa é a sua surpresa? Ah! Você não é capaz de não vencer! Você já está sem lutar, não? Maldito! Sempre passa perto de você! Você não usa usar a minha alma também? Vai chorar? Vim que você me crê em mim! Couverte! Surpresa! Levante-se! Vamos, levante-se! Ha, 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 ha! Devolver! Dexamir! busche! Maldança desagradável. CanEfö o Soldado mais forte. Mal produção desagradável e o Kent usam um vale mais forte! Fecha mountain. Um bravação. Chegou o futuro para eles! Hehehe... Nós chegamos! Morra... Música... Isso não muda nada! Sem leve você encontrará o seu destino pior de a morte! Seguiu minha falta! O que fez você aparecer como amante? Você reconhece, não vou deixar os melhores amigos para trás. O que você está falando? Donkey não perdoará sua traição. Você não tem chance contra a nossa frota. Sim, isso é loucura. Um pequeno problema. Não vou te ter perguntado. Isso é tudo que ameaça de um. O que é que você está surgindo agora? Eu vou te ter o que você está fazendo. Eu vou te ter o que você está fazendo. Você não vai escapar dessa vez. Mas quem diz que eu tenho a pretensão de fugir? Vamos lá. Esqueça de tanto, Vimeira. Já deu para você. Oh, não! Agora, apenas aceite a sua morte. Agora, rua, adeus! Ah, patético. Achou mesmo que poderia me matar? Ah, apenas morra! Agora, sua batalha é com o Guil. Ele não está sozinho. Vamos lá, com o Vard. Me enfrente. Ha, ha, ha. Vamos lá. Mostra o que você tem para mim. Ou é apenas isso? Precisou de ajuda, não é mesmo, de Dutton Bebê? Mas eu... Me garanto sozinho. É serio? Não é e me... Então... Não. Estou preparado agora. Agora! Acabou! Você não vai escapar dessa vez. Com certeza esse não era o meu plano. Ótimo, fica mais fácil para nós dois. Vocês não passam de covardes. Esperaram ficar danificado. Sozinho, ninguém manda os covardes fracos e patéticos. Receba então! Ah, agora eu senti permissão. Estou segura de tanto de medo. Ah, 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 ah... Exploda, maldito! Me esperei muito por esse momento. Ah, ah, ah... Destruído. Vem aqui. Vem aqui. Patéticos. Adeus de tanto vermelho. Hã? O que é isso? Olha, olha, olha... O que acabou de chegar aqui? Prontos para morrerem? Você vai pagar pelo que fez com o titã de primeiro. Chega de jogos. Ah! Mas o que é isso? A disfarce não pode matar um homem morto. Eu lutarei até o fim das minhas forças. Talvez esse seja seu fim. Agora venha, covarde! Venha até mim para morrer um de cada vez! Hahaha! É só isso que você tem para a gente destruir? Por que você não pode simplesmente morrer? Por que você tem para a gente morrer? Ah, meu Deus! Ah! Mas o que é isso? Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Eu vou desculpa. Ah! Plano bem-sucedido! Bom, eu não conseguiria pensar nisso! Vamos fazer isso! Como estamos com o processo com Speakerman? Estamos tendo um bom progresso! Precisamos ser o mais rápidos possível! É preciso ter calma! Me dê isso! É um trabalho muito difícil! Precisamos ser mais rápidos! Precisamos deles! Agora no campo de batalha! Tudo bem! Seu pedido é uma ordem! É isso aí! Perfeito! Logo menos, eles estarão lá! Quanto tempo isso vai demorar? Eu não aguento mais esperar! Já estamos finalizando, Speakerman! Está tudo ocorrendo bem! Sim! Muito bem! Agora só temos que aguardar! Acelere com isso! Eu preciso sair daqui! Eu preciso destruir todos os íris! Você está ficando bem, meu amigo! Eu preciso de ajuda aqui! Alguém precisa... Alguém precisa... Alguém precisa me ajudar aqui! Finalmente! Chegou a ajuda! Vamos depressa! Encontre os feridos! Aqui, senhores! Encontre os feridos agora! Me ajudem! Não se preocupe! Não se preocupe! Você vai ficar bem! Muito obrigado pela sua ajuda! É apenas o meu trabalho! É apenas o meu trabalho! Eu preciso que olhem uma coisa! É urgente! Estamos finalizando, G-Man! Finalizem isso agora! Estou pronto! Nós devemos dominar o mundo! Precisamos fazer algo urgente! Já estou de saco cheio de esses malditos! Eles não podem, nem devem achar que vão dominar o mundo! Essa batalha ainda não termina! Eles estão causando destruição por toda parte! Meus amigos, agora é pra você! Agora a brincadeira vai começar! Estou de volta! Por pouco tempo, cameracinha! Hahahaha! Não tenho como você desvencer! Essa é a sua última chance! Se renda, cameracinha! Se renda! Eu nunca me rendirei! Eu morri em batalho! Na verdade! Eu sempre me batalhou! Apenas morriu! Na verdade! Eu sempre me batalhou! Apenas morreu! Não acredito no que acabei de ver, o que é que nós vamos fazer, a cada minuto perdemos mais homens, homens importantes, fortes, essenciais para essa batalha. Salvejo destruição e mortes, vestido a pensar no fim de tudo isso, será esse o nosso fim? Essa batalha ainda não terminou, eu quero vengança, me solte daqui agora, e ordeno, enquanto eu não acredito que nós vamos aqui, eu quero vencer a morte, com os ospedes. Agora sim! Agora esses covardes não terão chance contra mim. Estou de volta. É a hora da destruição. Estou de volta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu voltei e não estou para brincadeira.